A CIDADE NO BRASIL Legal, legal, legal! Vocês aí de casa devem estar se perguntando Proré, que cenário é esse? Essa semana, turma, nós vamos ter uma semana super legal Em ritmo de festa junina Só que cada um na sua casa, turma Hum, mas vocês devem estar se perguntando Ou achando que a Proré está com esse chapéu Porque é festa junina Não! Errou, enganei vocês Turma, esse chapéu tem a ver com a nossa atividade de hoje Sim! Hoje, nós vamos fazer a atividade da página 27 Lá na Brincadeiras das Artes Conseguiram localizar a página 27? Brincadeiras das Artes Ué, olha! Não disse? Que o motivo desse chapéu é por conta da nossa atividade? Turma, essa imagem, essa obra é um autorretrato De um artista muito famoso O nome dele é Van Gogh Sim! Van Gogh E, observam Temos aquele código A gente pode tirar foto, turma O QR Code Ó, depois da atividade Vocês podem observar o que temos aqui Legal? Mas já vou dar uma dica Aqui nós temos um quebra-cabeça Do Van Gogh Para vocês não estarem aí em casa, combinado? Turma Vocês analisando essa obra Hum... Esse rapaz Será que ele está sentado? Ou será que ele está de pé? Será que ele está bravo? Será que ele está sorrindo? Hum... Que expressão será que ele demonstra aqui nessa imagem, turma? Hum... E essas cores? Com tons diferentes? E essa roupa que ele está usando? Hum... Que textura será essa, hein, turma? Será que essa roupa é de calor? Ou será que essa roupa é de frio? Hum... Hum... Turma A... Prorer Quer ver Quem consegue Imitar Esse autorretrato Do Van Gogh A Pro vai tentar Ó... Deixa eu ver como ele está Não dá risada da Pro, hein? Hum... Será que eu consegui? Imitar o autorretrato do Van Gogh? E vocês aí de casa? Vocês conseguem, turma? Vou lançar um desafio Ó... Se vocês não tiverem o chapéu igual da ProRê Vocês podem usar um boné Não tem problema A ProRê É... Gostaria que vocês Tirassem foto De vocês imitando Esse autorretrato E podem enviar No nosso grupo Porque eu quero Dar uma olhadinha Pra ver quem conseguiu Turma Que bacana Será? Que a ProRê conseguiu Imitar? Ah, eu acho que sim Ó... Sabe o que nós podemos fazer também? Vocês podem chamar o papai A mamãe O irmão A irmã E fazer um círculo Legal? E colocar Uma música Daí Pode ser a música, turma É... Do Cláudio Nune Legal? Enquanto a música toca Vocês vão passando o chapéu De mão em mão Em mão em mãos Na hora Que quem estiver no comando Para dar uma pausa na música E quem estiver no chapéu Essa pessoa vai colocar o chapéu Imediatamente Imitar o vão Legal? Por fim Vence quem conseguir Chegar mais próximo Da expressão do ladone Combinado? E eu espero que vocês tenham gostado Da aula, turma Ó... Um beijo enorme E até amanhã Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não Não cai não Não cai não Cai não Lua do salão Um beijo, turma Tchau Tchau Tchau